A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Polis! Polis! Kanadja no o tomodachi Biko o Chousa Surubeki da tomo Soですね Kanadja wa kono ziken o kai ketsu Suruため no sukei ni naru kamo O haio gozaimasu O haio gozaimasu Watashi wa genki desu Naika tasukakare masuka? Tomodachi no ayumi san ni suite Oishite koreimasu ka? Kanadja wa watashi no shifu de Rumomito desu ka? Kanadja wa watashi no shifu de To te mo shimtetsu na ito desu Kanadja wa anaku no ito to anashi o shimasu. Kanadja wa teki ga imas ka? Kanadja wa teki ga imas ka? Watashi ni mo anasani desu Watashi ni mo anasani desu Honto desu ka? Kore made ni okota warui deki goto o omoidase masen ka? Kanadja wa kore made ni okota warui deki goto o omoidase masen ka? Hahahaha Oh Sumimasen nanika tasukera kotogai deki basuka? Anatan no namai wa nandesuka? Watashi no namae wa ayumi nakamura desu Nani? Watashi hachi wa onajinu namae? Hahahaha Soare o kite ureshi Aaaa yumi Watashi wa anata ga sangkai no ahil nu yo ni arute hoshi Ha? Naze watashi? Anatan ni naniki kisha shimashitako? Shik sumon o ye mate Ita kotak ayate Ok Ahahaha 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 Soare ga okota subete desu Huuuum... Ho ka ni nanika? Dan-dan oもしro ku natekita Ayumi So desu ne... Miiko san kanojo wa boi f... Boi f... boi f... rindo ga ima shita ka? Ie... Mas antes, ela é a senpai do IKARU TANAKURU, que dizia. Ok. Então, o que você quer dizer? Então, o que você quer dizer? Obrigado, Miko. Bom dia, Miko. O haio, Miko. O haio gozaimasu. Dewa naza anata wa Ayumi-san wo koroshitaんですuka? Reio wa nantesuka? Ha! A nata wa watashi wo usukate iru no desuka? Watashi ga Ayumi o kuroshita to? Eu tenho medo de conseguir. Por favor. Eu tenho medo de um homem junto ao meu filho. Eu tenho medo de um homem. Então é? É um pouco triste. Uma vez que você viu o seu filho, você viu o seu filho? Você viu o seu filho? Quando você viu o seu filho? Você viu o seu filho? Há? No ano de 12h. Mayumi, você viu o seu filho? 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 Eu sou um amigo e o seu filho e você viu o seu filho Ela tem a ver, ou não? Ou não, não, não. Higuri, como você sabe, você não sabe? AYUMI, eu não tenho que Já que sois que... Hum... Ok, Hikaru-san, obrigada Deixer o tanto, Já que... Já que... Já que... Eu... Bestos... Eu estou precisando de você. A pessoa, eu tenho algumas informações. É o que é? Ah, a pessoa do corpo em suzuki, a e meia, a testa. É verdade? Oi, eu acho que eu gostaria de fazer isso, mas eu ainda gostaria de fazer isso. Olá, Kenji-san. Olá, você é Fukumi-san, né? Sim, eu sou. O que você tem, é que eu fiz? Eu realmente, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Muito bem, você está aqui, eu estou aqui. Quem é isso? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eu pensei que isso vai ser feito para mim. Você é AYUMI SUZUKI-SAN? Por que você está aqui? Entendeu? Sim. Eu sou AYUMI SUZUKI-SAN. Sim. AYUMI SUZUKI-SAN, como você conhece você? Ele é meu amigo. Eu sou um amigo e outro amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo e outro amigo. Eu sou um amigo. Você era de onde? Eu sou um amigo. Eu sou um amigo e outro amigo. Eu sou um amigo, eu não sei. Eu sou um amigo, você não tenha visto. Eu sou um amigo amigo. Como você não tinha atλoço na casa, que avisou o contato, eu realmente queria pensar no dia em casa, não consideremos assim que não tenha atendido em casa, verdadeira falar o contato. Eu não tenho atlouço na casa. Não acredito. Não, 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 não. A gente que tem o cantor de quando, no vindo. A gente que tem o sono lento de quando. A gente que tem o canar de quando. A gente tem o canar de quando. A gente que tem o dono que tem o canar de quando. Ok. A gente tem o que vos que nos dá. O ensinarei. E aí, eu me, eu me! Manda não é, kak? Ah, não tá, né? E aí, eu vou te contar com a nossa aí. Hum, muito lindo. Não é nada, senpai. Isso é... Você tem que te ajudar. O que é isso? O que? Por que eu? Ok. Entendi. Isso é eu. Obrigado. Eu também quero te ajudar. Eu também quero te ajudar. Você gosta de te ajudar? Você gosta de te ajudar? Você gosta de te ajudar? Eu... 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 Por que... Você está me louando? Eu... 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 Amém. 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 Eu gosto de você. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Por que você? Não me perdiça. Você gostei de você. Você gostei de você. Você gostei. Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL